Vou acabar. Mais de 35 anos de experiência em vendas, gestão de equipes e alta performance, atendimento ao cliente e direcional. Ator de quatro livros, inclusive estão lá fora, os livros dele, juntamente com o DVD, né? E mais de 650 palestras ministradas em 11 anos. Com vocês, Nelson Gonçalves e muito obrigado! O chão vai tremer, o bicho vai pegar, sanfona vai gemer, poeirão vai levantar. Pode ser com bota, com chinelo ou com sapato, seja com tamanho, com cutina e até descalço. O que importa agora é curtir esse bailão, no timido, na madeira, quero ver tremer o chão. Pode ser com bota, com chinelo ou com sapato, seja com tamanho, cutina e até descalço. O que importa agora é curtir esse bailão, no timido, na madeira, quero ver tremer o chão. O chão vai tremer, o bicho vai pegar, sanfona vai... É que não é palestra, não é show, né? Obrigado, Sérgio. Obrigado pela gentileza. Vamos trabalhar, gente? Passou demais aqui? Bora que isso aí... Calibrar aqui o horário. Às oito, às quinze para as nove, eu tenho que passar para o meu companheiro do... Ouviu? Um, dois e... Pronto. Uma honra muito grande estar aqui, uma honra muito grande recebê-los. Eu moro em Fortaleza... Eu sou jeca. Sou do... Para quem não me conhece, eu sou jeca, sou do interior de São Paulo. Mas escolhi Fortaleza para viver, para morar, para criar filhos. Há vinte e cinco anos. E há onze anos, eu sou mestrante, profissional, viajo o Brasil inteiro. Já participei dos maiores eventos abertos. E ainda não tinha tido a oportunidade de aqui, na cidade que eu adotei, fazer um evento aberto, bilhetado, como esse aqui. Portanto, uma honra muito grande estar aqui, fazendo a minha primeira palestra aberta em Fortaleza. e eu prometo para você que eu vou fazer a melhor palestra da minha vida. Se ao término da palestra você chegar à conclusão que ela não foi boa, é porque eu sou ruim mesmo. Mas você pode ter certeza que eu vou dar o marco de mim. Então, está aí os meus contatos. Você me localiza em www.nelsongonçalos.com.br e com isso você me leva para a sua empresa, caso você goste da palestra, me indica. E quem não gostar, por favor, não faz nada não. Quem aqui tem smartphone? Levanta a mão para eu saber. Quem tem smartphone e crédito no smartphone. É porque às vezes a gente tem, mas não tem crédito, né? Se você tiver smartphone e tiver crédito, por favor, ligue-o e deixe ele ligado ao longo da palestra. Só por gentileza, não fique zap-zapeando nele. Porque senão você perde. O tempo vai ser tão rápido, uma hora, passa assim. Mas você pode usar ele para fazer uma foto do bonitão, do modesto. E aí você, inclusive, pode postar. Eu fui e você não. Eu fui e você não. Porque aí você posta nessa hashtag e você ainda tira uma onda com aquele teu amigo que ficou de vim, mas não veio. Com aquele sujeito que acha que participar de palestra é coisa para gente besta. E não é. Aí você dá uma zonada nele. Certo? Vamos trabalhar? Então vamos lá. O mundo que nós vivemos... Por que esse microfone está assim? Vamos lá. O mundo que nós vivemos é um mundo muito doido. 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 Me dá outro. O mundo que nós vivemos é um mundo muito doido. Cheio de eras. Eras que vão... Eras que vão passando, mudando, se imbricando uma na outra. Mas a gente vive era da incerteza. A gente vive na era da insegurança. A gente vive na era do conhecimento. A gente vive na era do compartilhamento. Que é isso que você faz aqui hoje, por exemplo. Se você vir aqui aprender conosco e você não compartilha isso com o seu colega lá na empresa, você não compartilha isso com a humanidade, você nada mais é do que um egoistão. Porque nós vivemos a era do compartilhamento. Agora, a bacana é compartilhar as coisas boas. Coisa ruim. A gente deleta da nossa mente, a gente deleta do nosso computador, a gente deleta da nossa vida. E compartilhamos as coisas boas. Nós vivemos a era da hiperinformação. Todo dia de manhã, da hora que você abre o olho até a hora que você fecha seu olho para dormir, a sua cabeça está turbinada de informação. E de porcaria também. O segredo é você filtrar o que tem de bom ao longo desse conjunto de informação que você recebe para transformar isso em conhecimento. Conhecimento que te transforma, conhecimento que transforma a tua família, conhecimento que transforma a tua empresa. Vivemos a era da convergência. Tudo que nós estamos fazendo aqui converge para alguma coisa. Vocês vieram aqui em busca de um conhecimento diferenciado para convergir lá na sua empresa. Para convergir no sentido de melhorar a tua vida funcional, a tua vida laboral, a vida lá no teu escritório. Faz sentido para você isso? Vivemos a era da mudança. Tudo muda. Nada mais é como antes. Eu conversava há pouco ali, antes de começar o evento com um amigo que estava lendo a respeito de neuromarketing, neurovendas. Não adianta. Não tem como você segurar a modernidade. Não tem como você segurar os meios digitais. Por mais que nós sejamos gregários e todo mundo aqui é gente de venda, é gente de atendimento a cliente, a gente gosta do toque. Nós somos sinestésicos, nós gostamos de olhar para o nosso cliente, de tocar no nosso cliente. Mas é impossível segurar o mundo digital. E é importante que a gente aprenda a conviver com ele, a trazer o mundo digital para o nosso lado. Porque aí a gente vai vender mais, a gente vai atender melhor os nossos clientes. E finalmente, uma coisa muito doida que nós vivemos hoje, nós estamos no calor, no olho do furacão da desruptura. Na desruptura, tudo que nós aprendemos se fragmenta. Mas a desruptura é bacana porque a desruptura, ela nos traz para uma era inclusiva. Até um dia desses, o mundo era dividido dentro da diversidade sexual em homens, mulheres, lésbicas, gays. Era o máximo que a gente conseguia alcançar. E o mundo segregava quem não era igual, quem não era igual, quem não era ditamente normal. E o que é normal nesse mundo? Normal segundo quem? Normal segundo que concepção? A era da desruptura traz para a gente um troço, gente. Eu anotei aqui numa pesca porque eu não dei conta de decorar. Sabe como é que é o nome? G-L-B-T-T-I-A-P. G-L-B-T-I-A-P. E dentro disso, dentro dessa diversidade, ainda pode ser cisgênero, binário, não binário. Dia desse eu terminei uma palestra, eu estava discutindo esse negócio de desruptura. Aí era um congresso de estudante, a menina chegou para mim e me chamou logo de tio, né? Não sei porquê. Ô tio, o senhor falou ali de binário, de não binário, esses negócios. O senhor é binário? Aí eu olhei para ela e falei assim, não, eu sou trifásico. E aí a gente seguiu a conversa. Quem aqui tem perfil no Facebook? Todo mundo, provavelmente, né? Quando você foi abrir a sua conta no Facebook, você teve duas opções, duas oportunidades de se definir diante dessa diversidade disruptiva. Ou você botou homem, ou você botou mulher. Você não teve outra alternativa. No Facebook americano, que foi aberto há um mês, você pode se definir em 57 possibilidades de diversidade sexual. 57. 57. Ou seja, dá para nós tudo aqui, né? Você sabe por que eu estou falando isso? E, inclusive, eu sei que isso é um tema nebuloso, é um tema pantaloso de tocar, porque nós trabalhamos com atendimento a pessoas. Nós trabalhamos com atendimento a gente. Nós trabalhamos com atendimento a seres humanos, que nós chamamos, cariosamente, de clientes. E aí, vai entrar alguém na sua loja, no seu comércio, no seu serviço, e ele se posiciona como cisgênero. E como é que você vai atender um cisgênero? Se você for um preconceituosão, se você não abrir a sua cabeça para a diversidade que o mundo vive? Tudo bem, tem um jeito. Sair desse negócio de atender gente, gente. Porque gente é igual a mim, igual a você, mas gente faz opção. E ele compra onde ele é bem atendido, independente da diversidade que ele escolheu. Faz sentido para você isso? Até um dia desses, as mulheres que nós supostamente conhecíamos, a gente supostamente sabia qual era o padrão comportamental das mulheres. Sabíamos, homens? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas tinha algumas coisas que você podia intuir. Hoje, na disruptura, nem das mulheres, que a gente supostamente sabia qual era o comportamento, a gente sabe mais para onde elas vão. Para onde elas vão. Porque hoje as mulheres olham para a gente dessa maneira aqui. Que lindo aqui, hein? Ó! Que se eu não me esquina, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo! Cê tá de brincadeira? Então é aqui o seu futebol tão da quarta-feira. E aí? Aí você diz o quê, homem? É. É. Porque agora ela faz do jeito que ela quer. Isso é desruptura. E o que é que isso tem a ver com a palestra de atendimento à cliente? Tem absolutamente tudo a ver. Novamente, porque nós estamos sendo preparados no dia a dia para atender as pessoas das mais diversas matizes. Ou a gente só vai atender gente igual? Gente que pensa como a gente, não é verdade? Mas, tem duas coisas que não mudam. Mesmo nesse tempo disruptivo que a gente vive. Uma delas são as meninas no shopping. Homem e o olhar não chora. Homem e o olhar não chora. Pronto, resolveu. Mudou isso? Não mudou. Outra coisa que não mudou. Eu falei de era da desruptura, era da divergência, era da modernidade, era da... Mas tem uma coisa que não muda. É a era do cliente. Porque o cliente é esse que continua pagando as nossas contas. O cliente continua sendo o único ser na face da terra capaz de demitir do presidente ao faxineiro da empresa. Como profetizou o São Alton. Que abriu. Que foi dono durante muitos anos do Walmart. Simplesmente levando o seu rico dinheirinho para a concorrência. Simples assim. Nós vivemos pressionados por esse negócio aqui que a gente chama de Timer Society. E o que é o Timer Society? É a sociedade sem tempo. É a sociedade que não tem paciência com absolutamente nada. Mas ela compra. Ela bota dinheiro no nosso bolso. Ela bota dinheiro no nosso negócio. É a sociedade 24 por 365. É a sociedade que quer tudo. Do jeito dele ao tempo dele. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Você está preparado para isso? Você está preparado para atender esse cliente? A sua empresa está preparada para atender esse cliente desse jeito? Com toda a diversidade e ainda 24 horas por dia, 365 dias por semana? Você acha que isso acontece onde? Lá em Nova York? Lá em Xangai? Lá em Taiwan? Não, isso acontece aqui em Fortaleza. Olha o tanto de gente. Vivemos pressionados por imperativos. Que se a gente não se preparar para ele, a gente vai sair do mercado. E vai deixar o mercado para quem estiver antenado com isso, mano. E são imperativos de inovação, de produtividade, de competitividade e de sustentabilidade. Porque o cliente, ele quer consumir com gente que está preocupada com o planeta. Com gente que está preocupada com a cidade. Com gente que está preocupada com a política. Com gente que está preocupada com a ética. Você está pronto para atender esse cliente? E tem uma coisa bacana. É que, para atender todos esses imperativos, Não basta uma única pessoa na empresa. Não é mais o gestor da empresa, o CEO da empresa, que sozinho responde por isso. Porque as empresas são organismos vivos. E como ela é um organismo vivo, ela precisa de cada colaborador Para continuar viva, para continuar gerando negócios, para continuar gerando riqueza, Para continuar gerando a coisa mais maravilhosa que existe dentro de uma empresa, Que é chamado lucro. Que bom isso. E eu vou, então, introduzir em vocês. Que burburinho é esse? Introduzir na cabeça de vocês. Os dez mandamentos sagrados da fidelização do cliente. Os dez mandamentos sagrados da fidelização do cliente. O mandamento número um. Cumpra a promessa. Eu estava falando do São Alto, E eu quero trazer aqui, para ilustrar, Esse cumpra a promessa. A promessa do Walt Disney. O Walt Disney não viu. Ele sonhou. Ele viu na cabeça dele, Nos sonhos dele de visionário, A Walt Disney construída. Mas ele não viu. Mas ainda assim, ele foi lá, Comprou um pântano, Um pântano gigantesco, Na Flórida. E construiu lá o parque. E na Disney. Cada pessoa, Quem já teve oportunidade de ir na Disney, sabe. Quem não teve oportunidade, eu recomendo. Você interage com pelo menos 18 pessoas, Ao longo de um dia. E essas pessoas agem de maneira muito parecida. Porque elas são capacitadas. Elas amam, elas adoram aquele negócio. Elas são preparadas para atender cliente. Eu tive oportunidade de levar minha família Para a Disney. Há 3, 4 anos aí. Estou eu, minha mulher, meus dois meninos ali. E quando nós chegamos para a Disney, Na hora de ir embora, Tem esse trenzinho. É um trenzinho, é um monotrilho, Que leva as pessoas do parque, Até uma parte do estacionamento. Era na hora de ir embora. No meu dia, na hora, O trenzinho não funcionou. Deu pau, deu pré. Ah, eu fiquei feliz. Eu falei, é hoje. É hoje que eu vou ter uma história para contar. Vai dar merda. Desculpa, o Sérgio me disse para não falar a palavra. Vai dar uma lambança aqui. O trenzinho não vai funcionar. E de fato, o trenzinho não funcionou. Vamos voltar todo mundo a pé. Deu 30 segundos, Apareceu um pelotão, um batalhão de pessoas, E nos levou para esse vapor, Para esse barco. Eu acho até que o trenzinho quebrou deliberadamente, Para testar o plano B. E foi uma delícia, Porque o lago também é artificial. Eles não erram. Eu estou falando de cumprir promessa. Eu fui com o meu filho, Que é atleta de futebol para Goiás, E nós fomos almoçar no shopping que chama Buganvilha. Quando a gente chegou no shopping, O menino é adolescente. Então ele tem smartphone, Mas não tem. Mas a conta é pré-paga, né? Então eles ficam doidos, Desesperados atrás do Wi-Fi. De graças. Quando a gente entrou no shopping, Tinha essa placa aqui. Amigo, que amigo, Libera a senha do Wi-Fi. Ah, deu para o João, né? Deu para mim também. Até eu tirei. Despluguei o meu pacote lá, Para pegar o Wi-Fi do amigo. Aí, É esse restaurante aqui, Gingimuki. O João Antônio foi lá pedir a senha. Você sabe o que disseram para o João Antônio? Tem que almoçar aqui, Para ter a senha. Isso é amigo? Ele disse, A promessa dele era o quê? A promessa dele é, Amigo que é amigo, Libera a senha do Wi-Fi. Se eu tenho que comprar, Ah, eu não sou amigo. Ele não é meu amigo. Ele está me tratando como cliente, Não como amigo. Aliás, nem cliente eu fui, Porque eu fiquei pau da vida E não consumimos nada. Isso não é cumprir promessa. É difícil cumprir promessa. Esse cidadão aí fez uma promessa. Olha a dificuldade para cumprir. É difícil cumprir promessa. É difícil cumprir promessa. Item número dois. Tenha um time apaixonado. Na sua empresa tem time apaixonado? Pela empresa? Pelo serviço? Pelo que você faz? Você é apaixonado? Responde. Não precisa olhar para o colega não. Só você. E aí eu vou contar para você Uma história de uma moça apaixonada Que fez a diferença na minha vida. Inclusive de palestrante. Eu fui fazer uma palestra em Gramado. No Rio Grande do Sul. Gramado. É uma cidade preparada. Preparada. Para a excelência no atendimento ao cliente. Quem aqui já foi a Gramado? Nada dá errado em Gramado. As pessoas são preparadas para isso. Elas gostam de gente. A Cleide, minha mulher. Foi com um casaco de couro. E caiu durante a viagem Um dos botões do casaco da Cleide. Nós entramos. Na primeira loja de venda de couro. E pedimos. E perguntamos se ele vendia botão de couro. O dono da loja. Já nos atendeu ali no balcão. Para começar. O dono da loja. Falou. Tu podes? Eu posso tirar o botão aqui que sobrou? Claro. Ele pegou o botão e falou. Me passa aqui amanhã. Amanhã nós voltamos lá. No outro dia. Aí ele tinha três botões. Dois que ele fez em capô na mesma cor. E o terceiro que já era do casaco. A Cleide tirou o casaco. Ele trocou os botões. E eu perguntei para ele. Quanto eu pago pelo serviço? Ele olhou para mim com a cara. Até então ele estava muito sorridente. Ele olhou para mim com a cara enfesada. Como se eu tivesse feito-lhe uma agressão. Ele olhou para mim e disse. Capaz que eu vou ter que cobrar por dois botões? Ele não cobrou pelos botões. Eu fiquei impressionado. Porque foi a primeira vez que isso aconteceu. Aquilo é uma prestação de serviço. Mas com isso ele me agregou para a cidade. Ele me transformou num advogado da cidade de Gramado. Eu já voltei lá mais um milhão de outras vezes. E saio contando essa história. E aí desci para Porto Alegre para pegar o avião. Eu já morava em Fortaleza. Era mês de junho. Quando eu chego em Porto Alegre. A coisa mais normal do mundo de acontecer em Porto Alegre. O aeroporto fechado. Como chama lá, Sérgio? Aeroporto? Aeroporto de Porto Alegre. Fugiu o nome agora. Fechado. Aí o que é? Era sábado de manhã, umas 10 horas. O que é que o sujeito faz em Porto Alegre? Previsão nenhuma de voo. Eu vou para o shopping. Vou bater pera no shopping. Vou olhar, ver se tem atendimento bom. Ver se tem promoção. Vamos ver o que é que tem por lá. E aí eu me deparo com a peça que eu botei aqui. Com a moça da Gaister. E a coisa aconteceu mais ou menos assim. Eu estou no mall do shopping. Todo mundo sabe o que é mall. É o corredorzão do shopping. De repente eu ouço... Um piscinho. Combinamos um piscinho, hein? Eu ouço um piscinho. Mas era assim. Piscinho, 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 piscinho. Agora, ó. Quem me conhece até acha que eu sou meio gaiato. Mas você que não me conhece... Tu acha que eu sou homem? Eu tenho cara de que olha pra piscinho. No meio do shopping, assim, no meio do mall. Claro que não tem. Mas o piscinho era insistente. Até que, de repente, junto com o piscinho veio um... Ei, bonitão. No bonitão eu... Arrisquei aquele olho esquerdo. Gente, quem é que vocês acham que estava fazendo piscinho para mim e me chamou de bonitão? Era um anel na vitrine da garisté. Mas um anel bonito. Vistoso. Você gosta de anel? Toda mulher gosta de anel, né? Eu não sou mulher, mas eu tenho mulheres que gostam de anel. Mulheres, assim. Eu tenho duas filhas, né? E uma esposa. Por favor, né? Eu fico ali. Aí eu começo. Eu olho pra vitrine. É aquele anel bonito na vitrine. E nós ficamos ali naquela simbiose, assim. Eu pro anel, o anel pra mim. Eu pro anel, o anel pra mim. De repente eu levanto o olho e percebo que nós estamos sendo observados. Agora sim. Pela vendedora. Lá vem de dentro da loja uma lorona de quase dois metros de altura. No taê, na saia, na meia fina, no salto. Ela vinha assim. Ela desfilava naquilo. Chegou na... Sabe, tá aqui a porta. Ela ficou na beiradinha da porta. E me disse. Bom dia, tia. Alguém aqui já chupou house de melancia? Gente, cheiro de house de melancia invadiu o mall do shopping inteiro. Bom dia. Eu olhei pra ela e disse. Bom dia. Ela mandou. Como tu te chamas? Eu olhei pra ela e disse. Nelson Gonçalves, e você? Ela falou. Suelen Schmidt. E olhou pra mim de novo e falou. Não. Ela disse. Ela falou. E tu aceitas um café? Gente. De manhã. Aquela cidade juventa. Dentro do shopping. Ar-condicionado ligado. Aquela moça horrorosa me oferece um café? Eu disse. Eu disse. Eu aceito. E ela foi na frente. Gente. Era um troço doido. A mulher indo. Ela já era um troço doido vindo. Aí ela foi fazer o café. Sabe as maquininhas de café expresso? Mas não é essas de hoje moderninha não. Aquela que você tem que botar o cafezinho. O pó. Rosqueia assim. E desce água quente. Alguém já viu? Que nem do café expresso que a gente toma nos comércios. Ela foi fazer um café daquilo. Enquanto ela fazia lá o café. Assim. Descostinha. Ela disse. Tu é de onde? Eu disse. Eu falei. Eu me apresentei aqui. Eu sou jeca. Eu sou de São Paulo. Mas eu moro em Fortaleza. Mas que a cidade é linda. Fortaleza. E tu estás aqui a passeio ou a trabalho? Eu disse. Estou a trabalho. O que é que tu fazes? Eu disse. Sou palestrante. Eu disse. Bah. Que profissão linda. Nossa. E o negócio rodando aqui. Meu Deus. Aqui. Eu disse. Bah. Entreguei as coisas da frente. Bah. Mas que cidade linda. E tu é palestrante. Mas que profissão legal. Disse que é palestrante e ganha bem. Aí. Domingos. Eu disse. Claro que ganha. Às vezes a gente até nem ganha nada. Mas normalmente ganha bem. Eu vi que tu. Fazendo café gente. Eu vi que tu gostasse do anel. Seria para a esposa. E me entregou o café. Com dois biscoitinhos. E foi lá na vitrine pegar o anel. Que ela viu. Eu estava olhando. Trouxe o anel. Uma bandejinha bonitinha. Botou no balcão. E eu tomando café. Por que que eu estou contando essa história para vocês? Gente. Eu embassei aqui. Quase quatro minutos. Mas ela não demorou trinta segundos nessa história toda. Porque foi o tempo do café. Ela sabia. Ó. Eu estava lá no mall. Um passante. Um olhante. Ela me transformou num entrante. Ela descobriu o meu nome. Meu nome. Ele respondeu o nome dela completo. Permita-me dizer teu nome. E você? E você? E você? E você? E ela é Suelen Schmidt. Eu faço um cortezinho aqui na história. Suelen Schmidt. Sabe por que Suelen Schmidt? Porque nome e sobrenome. Nome e sobrenome. Te diferencia na multidão. E te empodera como ser. Porque Suelen tem um monte. Suelen Schmidt. Só ela. Faz sentido para você isso? Faz sentido para você isso? Doravante. Agrega o teu sobrenome. Eu volto. Então ela sabia. O meu nome. Me disse o nome dela com o sobrenome. Sabia onde eu morava. Sabia que eu era casado. Sabia que eu era palestrante. Ela é bem informada. Ela sabe que palestrante ganha bem. Sabia que eu era casado. E um homem viajando a trabalho. É sempre propenso. A levar um presente para casa. Muito embora normalmente a mulher da gente pergunte. O que você andou fazendo? Mas isso a gente discute em outro momento. A gente leva o presente. Você vê o tanto de informação que essa mulher tinha de mim. em menos de dois minutos. E eu vou encerrar essa história. Com o que essa desgranhante me fez. Eu olhei o anel. Ela agregou uma outra informação. E disse. A H. É exclusiva. Ela só mandou uma peça para cada mercado. Então a sua mulher vai ter um anel exclusivo. Ela usou neuromarketing comigo. E me fez a pergunta matadora. No visa ou no master? Não acredita que essa desgranhante me fez isso? Ela não perguntou se eu ia levar. Se eu ia comprar. Se nada. Aí eu fiquei ali com aquela cara de coiola. E disse para ela. Mas eu não sei nem ao preço do anel. E ela me deu no fígado. Bem menos que tu ganhe de cachê numa palestra. Aí tu acha que eu ia falar para ela. Que eu ganhei milão para fazer uma palestra. E só me restou falar. Tu parcela em três? E a Cleide que está ali fora. Vendendo meus livros. Ganhou um anel de três mil reais. E que eu paguei em três de mil. Porque a Suelen Schmidt é apaixonada pelo que faz. E portanto, ela é apaixonada por clientes. E quem é apaixonado por clientes? Pesquisa cliente. Sabe a alma do cliente. Por aí você descobre a abordagem correta para cada ambiente. Para cada momento. Para cada cliente. Faz sentido isso para você? Gente apaixonada. Esta foto eu fiz dentro de uma farmácia nos Estados Unidos. Esse cidadão é o gerente da loja. Da farmácia. Farmácia lá vende tudo. Até remédio, né? Aliás, não vende remédio farmácia lá. Lá nos Estados Unidos, remédios vende em drogarias. Este cidadão é o gerente. Sabe aquele negócio de rapar? Chama feiticeira. Parece um aspirador de pó. Mas não é. Ele está, às 11 da noite, limpando o carpete da loja. E eu já vi aqui no Brasil, um monte de vezes, o gerente encostadinho aqui. E o cliente entrando lá. E o vendedor nos upzap aqui. E o outro se escondendo acolá. E o gerente olha e fala. Mas olha que mágula. Ninguém atende o cliente. Porque tem gerente que acha que função, obrigação de atender o cliente, é do vendedor e não do gerente. Porque gerente é gerente. E esse cidadão está limpando o carpete. E isso torna menor. Aos meus olhos, isso torna um gigante. Ele está preocupado com a empresa e com o cliente. Quem aqui já mudou o carro? Não, essa é outra história aqui. Apple. O comprador, o cliente, com deficiência de mobilidade. Olha o que o vendedor faz. Ele senta no chão. Ele atende o cliente. Mesmo a loja da Apple inaugurando. O primeiro cliente foi aplaudido em pé. E o cliente, em retribuição, se ajoelhou, fazendo a noite. Lá na sua empresa, isso acontece. O seu cliente anda sendo aplaudido. O seu cliente anda sendo cuidado. Porque atendimento ao cliente não é só dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é educação. Isso é base lá. Atendimento ao cliente é ciência. É por isso que a empresa que atende bem o cliente vende mais. Cresce mais. Abre mais loja. Mesmo na crise. Esse é tema para o domingo. Mas eu sou capaz de dizer que um quilo de gente que está abrindo loja é por isso. Porque faz diferente. Quem aqui já alugou o carro? Eu vivo alugando o carro. Porque eu viajo muito. E palestrante, às vezes, a gente faz o seguinte. A nossa logística está inserida no cachê. Aí a gente se vira. Então eu alugo muito carro. Desta vez eu cheguei em São Paulo. Aluguei um carro na Budt. Fazia muito tempo que eu não aluguei um carro na Budt. Última vez que eu tinha feito isso tinha sido dos Estados Unidos, que é outra operação. Embora de mesmo nome. Aluguei por três dias. Paguei no cartão de crédito. E fui. E cheguei no aeroporto. A mocinha do quiosque não estava no quiosque. Não tinha ninguém. Ela tem que fazer o primeiro atendimento. E agora já tem a parte. Mas esse cidadão estava à espreita limpando o chão. Quando ele viu eu chegando no quiosque, ele veio correndo e falou. Meu senhor, o senhor já pagou no cartão? Aí eu disse já. Ele falou. Então é só ligar porque a van vem aqui. Eu disse. Cadê a mocinha? Ele falou. Não, eu quero sair daqui. Mas eu faço isso para o senhor. Ele está aqui no interfone chamando a van. E atenderam lá. Mandaram a van. E o seu Chico. Digo. Seu Chico, deixa eu tirar uma foto. O senhor gostei do senhor. Ele é de Mossoró. E morre em São Paulo há 200 anos. Ele disse. Eu vou levar o senhor na van. Eu disse. Não, seu Chico. Seu Francisco. O senhor não precisa fazer isso. Ele disse. Não, mas eu faço questão de levar o senhor na van. E ele me levou na van. Que é longe. É quase um quilômetro pelo estacionamento lá dentro. Mas ele fez questão. O seu Chico me fidelizou para a van. O seu Chico, que é o faxinheiro, me fidelizou. Para mim, o seu Chico é mais importante do que o CEO da van. Do que o gerentão da van. Tem seu Chico lá na sua empresa? Às vezes na empresa da gente tem um seu Chico lá louco pelo cliente. E a gente não valoriza o seu Chico porque ele é faxinheiro. Às vezes tem uma recepcionista louca por clientes. E a gente não promove porque ela é só a recepcionista. Às vezes a gente não valoriza as pessoas que vão fazer a diferença na vida da gente. O que aconteceu aqui? Olha. Esse cidadão aqui. Que chama Rony Meister. Caiu a projeção aqui? Caiu a projeção aqui? Pode arrumar aqui, por gentileza? Enquanto ele ajeita, eu os convido a... Porque assim a gente não para a palestra. Ele chama Rony Meister e ele é o CEO do Grupo Reserva. O Grupo Reserva faturou 300 milhões. É um belo faturamento no último ano, não é? E ele fez uma publicação no LinkedIn na semana passada se queixando de uma coisa. Quase, tem gente de mercado automotivo aqui, tem gente de oficina, tem gente de serviço aqui. Ele se queixou do seguinte, ele comprou um carro por 240 mil reais. Detalhe, ele é o CEO de uma empresa que faturou 300 milhões. Logo, um carro de 240 mil reais para ele é igual eu, Nelson, andar de fusquinha, andar de chinerai. Aliás, quem tem chinerai aqui? Não esconde a chinerai, vai? Tem orgulho da chinerai? Ah! Ele estava bravo porque ele comprou esse carro de 240 mil reais, entregaram o carro solenemente e disseram para ele, senhor Rony, o senhor para no primeiro posto para o senhor encontrar, porque a regra do mercado é do carro sair abastecido apenas para, no máximo, 5 quilômetros. E ele faz um questionamento. Como é que você me vende um carro de 240 mil reais e você fica regulando um tanque de combustível, minha gente? 200 reais, no máximo! Quanto é que é a comissão de venda de um carro de 240 mil reais? Deve ser um bom dinheiro. Sem contar que se você fideliza o cliente, ele volta na loja, ele vai fazer revisões programadas. Gente que compra um carro de 240 mil reais, ele... ...meu carro! Então, todos os negócios, todos, o meu, de fazer palestra, de fazer consultoria, de fazer treinamento e o seu, tem um tanque cheio de possibilidade para fidelizar a criança. Pensa no seu negócio, pensa no perfil do seu negócio. Todo ele tem um tanque cheio de possibilidade. E você tem aproveitado as oportunidades do seu tanque? Como é que está o seu tanque? Está vazio ou está cheio? Caiu. Vocês sabem o que é o front light? Essas placonas luminosas de rua, de outdoor? Eu comprei um carro, zero quilômetro, não era de 40, 240 mil, mas era um bom carro. E uma semana depois, caiu um front light em cima do meu carro, no meio. Não deu PT, porque não estragou o motor e tal, mas o teto ficou comprometido. O meu carro ficou 90 dias, gente, na oficina de funilaria, esperando chegar um teto. Era um golfe, esperando chegar um teto de golfe. 90 dias. Nesses 90 dias, eu fui visitar o meu carrinho no pátio da oficina. E dava dó cada vez que eu olhava o meu carro. Porque chovia e molhava, porque empoeirava e ferrava os bancos. E eu fiquei pensando uma coisa, inclusive escrevi para o diretor, para o presidente da empresa, que é uma empresa muito grande, daqui de Fortaleza, dizendo, amigo, o que custa você comprar uma capa como essa? E botar lá no meu carro. Pelo menos no dia que eu fizer a visita para ver o meu carro vaciletário. Sabe quanto custa uma capa dessa no Mercado Livre? 40 reais. E por 40 reais, às vezes, você pode fidelizar um cliente. Porque o carro no Brasil não é só um objeto de consumo. Em bem de consumo, o carro no Brasil é um showdown. Eu tenho mais ciúme do meu carro do que da minha mulher. Não eu, mas tem gente que tem. A mulher é bem mais valiosa do que um carro. Só um anel 3 mil. Mas você não sabe a alegria que ela não me faz, né? Você não sabe a alegria que esse anel me proporcionou. Vamos para frente. Olha, eu estou falando de que de ser apaixonado. Isso é uma paleteria em Brasília. É um fusquinha, chama atenção, porque a gente tem um valor emocional com fusquinha. Mas olha o rosto dessa menina. O rosto dessa menina encanta. Ela que faz a diferença. Banana caturra orgânica cultivada ao som de música clássica. É diferente? É diferente. Isso é percepção sensorial. Olha aqui. É no Rio Grande do Sul. Isso é um comedor. É um comedor coletivo. Para cães de rua. É a prefeitura que faz isso. Mas você sabe quem tem que cuidar? Isso é parceria público-privada. Essa farmácia aqui, olha. Panvel. Que é uma grande rede que atua no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Isso é cuidar de maneira diferenciada. Isso é um café ou é uma obra de arte? Isso é um crepe ou é uma obra de arte? Tem amor nisso? Tem carinho nisso? Tem zelo com o cliente nisso? Isso é feito por gente apaixonada? Ou por gente que faz de qualquer jeito? Eu fui fazer uma palestra em Aracaju. Atravessei a rua para comer um sanduíche. Me deram o sachezinho ali. E essa tesoura. Eu achei interessante a tesoura. Porque o que eu já me lambequei, comendo... Não é? Você vai morder aquele sanduíche aqui e lasca a camisa todinha? Aí agora não. Você pega a tesourinha e resolve o problema. Você acha que esse cara da barraca, esse cara fosse de expressão, esse empresário, esse empreendedor, ele está preocupado com o cliente? Ouve o que ele está preocupado com o cliente? Isso aqui é o meu chão. Eu estou vendendo ali fora uma pulseira que chama Desperta Atitude. Se você tiver com dificuldade de atender cliente, se você tiver com dificuldade de gostar de gente, se você tiver com dificuldade de mudar alguma atitude, você bota uma pulseira dessa aqui no teu braço e eu vou ancorar em você uma vontade louca, desesperada, desabalada de atender gente direito. Ou de mudar alguma coisa. Mas tem que querer. E custa só cinco reais. Olha esse menino, sombra. Patos agora conta com o melhor mototaxista já visto em Patos e região. Mototaxista. Tourinho. Com ele, conforto, segurança e claro, o diferencial. Com o tourinho você tem ampla visão de tudo que está a sua frente. Vento fresco na cara. E claro, a incrível sensação de ser você pilotando a moto. Mototaxista. Tourinho. Fez diferente? Construiu a marca? Viralizou? Muito obrigado. Item 4. Que é o quarto mandamento sagrado para fidelizar clientes. Estabelecer diferenciais competitivos. Alguns exemplos de diferenciais competitivos. Tem uma loja em Recife, aqui em Fortaleza. Quem identifica essa loja? A Droal do Tapete do Mundo. Tapetes maravilhosos. E de valor agregado muito alto também. Mas coisa que tem valor agregado pode custar caro ou não pode. Porque não tem preço, tem valor. O segredo é se a gente está entregando no nosso produto, no nosso serviço, na nossa pegada, no nosso atendimento, preço ou valor. Se você entrega valor, você pode cobrar qualquer preço. Porque preço não tem valor. Eu fiz essa foto lá em Recife. Todo dia às 5 da tarde, com uma música, música árabe. E essa moça horrorosa começa a dançar em cima desses tapetes. Tem umas almofadas ali. Gente, é impossível não parar, não entrar na loja. Eu nunca comprei lá. Comprei aqui, mas eu fiz essa foto. Essa moça é linda. Me fidelizou. Vendo balas porque não posso vender minha sogra. Todo mundo bota balinha ali no retrovisor do teu carro, não bota? Mas está lá, por favor, compa minha bala, ajuda, me ajuda. Eu tenho 10 filhos para criar e eu não fiz nenhum. Agora esse aqui zoou comigo e eu comprei. Pode tirar foto. Semana passada eu estava em Salvador. Eu fotografei esse cidadão na rua. Vendendo o negócio de matar a muliçoca e vendendo pano de chão. As pessoas estão com medo de abrir o vinho para o vendedor na rua. Ele criou uma solução para vender. Isso aqui é a farm, que muitos de vocês conhecem. A farm, além de um atendimento fantástico, zeloso, espetacular, o atendimento da farm ganha comissão vendendo pela web. Se ele tem um amigo lá em Maringá e o amigo dele compra pela web, pela internet, na conta dele, ele ganha comissão aqui em Fortaleza. Você está valorizando o teu time? Está oportunizando ele a fazer venda diferenciada? Cinco. Quinto mandamento. Faça alguém gostar de você. Fique rico fazendo alguém gostar de você. Se você fizer alguém gostar de você, você pode ficar milionário. Porque quem gosta da gente nos recontrata. Quem gosta da gente compra da gente. Recompra. Construa uma rede de influência e uma rede de influenciadores. Usa o seu Instagram, o seu Facebook, o seu WhatsApp de maneira assertiva, de maneira inteligente. Falando de você, falando que a loja que você trabalha, o serviço que você faz, diz que você é vendedor. Fotografa o seu cliente lá na loja, lá na oficina, lá na ótica. Lá na sua empresa. Peça permissão para ele e divulga ele comprando, ele em ação de compra, ele em ação de negócio com você. E ele tem amigos que curtem ele e que vão comprar de você. Tem essa indicação toda vez que você tiver um cliente feliz. A gente não vai vender para todo mundo, a gente não vai fazer negócio com todo mundo. Mas as pessoas que gostam da gente, elas nos propagam. Olha a loja desse menino aqui. Ele ganhou o mundo porque as pessoas gostam dele. Isso é um churrum dele no aeroporto de Miami. Olha esse cidadão aqui que tatuou. Harley Davidson no braço. É o espírito da Harley Davidson. Esse aqui tem um pouco mais de sorte, não é? Vamos lá para frente. Mandamento número 6. Surpreenda e pratique atitudes diferenciadas. Saia da multidão, não faça igual todo mundo faz. Eu não sei o que você vende, que tipo de serviço que você tem, mas seguramente tem um serviço similar. Fazendo lambança, fazendo mal feito. Matei quem está fazendo mal feito para não imitar. Olha quem está fazendo direito. E co-cria ele. Não é chupar a ideia do outro, é co-criar. Ver o que ele está fazendo de errado. E co-cria o que ele está fazendo de bem. E modifica, e faça o melhor. Olha aqui, eu fiquei louco quando eu vi essa mandioca. Mandioca do velho. Falou comigo que tem cabelo branco. Não é mole, é macia. Olha aqui, ação da Unimed Fortaleza. Aqui, olha. Flores nas bicicletas, do bicicletar no dia das mulheres. Quem disse que mulher não gosta de flores? As mulheres continuam sim gostando de flores. A gente não pode achar que mulher só gosta de flor. Mas que elas continuam gostando de flor, elas continuam. Ou não, meninas? Em Caxias do Sul, o Januzi, ele tem um barzinho bombado lá em Caxias. Só que a prefeitura foi lá e disse que não podia botar cadeira na calçada. Olha o que ele fez. Parou esse caminhão na porta do barro. Aqui as pessoas felizes da vida. Que não pode parar caminhão. Estava escrito que não pode botar calçada. Isso é fazer diferente, isso é atitude diferenciada. No Emporio Moema, quem anda por São Paulo, sabe disso. Quem aqui já teve problema para chamar o garçom? Porque o garçom é aquele bicho que quando você precisa, ele olha para o lado, não é? Já percebeu isso? Ele vem na tua direção. Quando você levanta... Agora não. Você aperta esse botãozinho verde aqui, aperta, aparece o nome da tua mesa naquele painel, e o garçom vem. Precisa mais que você fica... Isso é atitude diferenciada. Olha essa loja linda aqui, chique de dormir. Sabe qual é o diferencial nisso? Essas barraquinhas aqui, olha, que ele bota para fora. Pelo mal do shopping. E imagina você passando no mal do shopping com o menino. E o menino vendo essa toquinha. Mamãe, me deixa entrar. Mamãe, eu quero essa toquinha. Ai, mamãe, eu sou louco pela coisa de dormir. Olha. Você é lojista? Cuide diariamente da sua vitrine. Você é prestador de serviço? Cuide diariamente da sua vitrine. Todos nós temos vitrine. Nem que for a nossa página do Facebook a nossa vitrine. Mas eu te dou aqui alguns exemplos de vitrine. Ah, e associado à vitrine... Atenção, meu gente. Atenção. Eu não vim aqui para ensinar. Mas eu vim aqui para burilar você. Para cutucar você. Para te estimular. Para te desafiar algumas coisas. Cheiro dentro de loja. Música dentro de loja. É a música que você gosta ou é a música que agrada o cliente? Porque tem gente tocando forró dentro de loja. Problema nenhum. Aqui no Nordeste a gente gosta de forró. Mas será que o seu cliente gosta? Tem gente tocando funk dentro de loja. E aí o seu cliente não gosta de funk. Aí você vai para o trabalho e se emberta de perfume. E aí o seu cliente alege. O nome disso é bom senso. Mas está associado à nossa vitrine. Então você pode fazer milhares de vitrines. Cuida da sua vitrine. Vitrine viva. Você pode fazer uma vitrine itinerante. Só gente do shopping, né? Só óbvio que não. Você pode fazer uma vitrine interativa. Para encantar as pessoas. Você pode fazer uma vitrine co-brand. O teu produto e um outro produto que se associa a você. E você faz uma vitrine bonita e vende os dois produtos. A C, essa, né? Vitrine palestrante, FDP. Porque uma hora dessa, a vitrine dessa, né? Você pode fazer. Pode fazer uma vitrine de promoção. Mas uma vitrine de promoção diferente, né? Aquele negócio assim. Segue! Aí eu não sei. Aí eu passo na vitrine. O que que quer dizer? Sale. Mas tem gente que usa. Você pode fazer uma vitrine ousada. Isso aqui é no Japão. A onda lá agora é valorizar os pelos pubianos. Aqui a gente passou por isso. Mas isso é uma vitrine promo. Promo. Eu não comecei a palestra falando de desruptura? Você tem que atender o seu cliente do jeito que ele gosta de ser atendido. Você pode fazer uma vitrine confusão, né? Aí não vai dar certo. Não é aqui. Essa é em Brasília. Você pode fazer uma vitrine sem noção. Não vai vender. Vai espantar. Mas tem gente que faz. Você pode fazer uma vitrine em tempos difíceis. É. Você pode fazer uma vitrine do sufoco. E você pode fazer uma vitrine do desespero. Gente, sabe o que é bunda na Noruega? É uma jaqueta. Mas aqui é só para... E você pode fazer uma vitrine no Matanapal. Olha o que essa loja fez no Rio de Janeiro. Fez uma vitrine interativa com a Anitta. Encheu a mão. E depois ele soltou. Fez a promoção. Oito. Trate o... O quem? O cliente. Trate-o como ele gostaria de ser tratado. Você já ouviu. Você já leu. Você já ouviu o palestrante dizendo. Trate o seu cliente como você gostaria de ser tratado. Não é? Eu gostaria de ser tratado de um jeito. Mas eu não sei qual é o jeito que o meu cliente gostaria de ser tratado. Então, o desafio é descobrir como é que ele gostaria de ser tratado. Sem meta não há desafio, né gente? Tem que ter meta? Você tem meta lá na sua empresa? Tem meta? Tem meta sua? Porque nós ganhamos dinheiro vendendo. Sendo comissionados, não é? Mas quando a gente tem uma meta nossa, que é uma meta diferente da empresa, a gente corre ou não corre mais? Então, tem uma meta da empresa, mas tem uma meta sua. Eu tinha uma meta de lançar um livro, numa grande livraria. Era meu sonho. Eu queria. Eu consegui fazer isso. Estou aqui, minha filha, na mega história da Saraiva. Eu autografando o livro. Eu fiz um segundo livro. Excelência em ser mais no atendimento da cliente. Fiz um DVD, que tem 10 ali para vender a 25 reais. Fiz um e-book. Esse é de graça para você. Só entrar no meu site, você vai achar ele lá. Ou curte a minha fanpage. Nelson Gonçalves palestrante, eu mando ele de graça para você. E tem o meu quarto livro, por que chatear clientes, que está à venda aqui. Tem 10 livros para vender, que é 25 reais. Aceito cartão. Lancei na Bienal do livro agora, há dois meses. E quem não comprar meu livro, o negócio vai cair. Isso é uma praga de palestrante. Novo mandamento. Mime o seu cliente. Mime. O cliente gosta de mimar. Agora vale você. Você gosta de ser mimado? Todos nós gostamos de ser mimado. Mime o seu cliente. E ele vai contar mais de você. Quando você mima o seu cliente, você chega perto do coração. Já percebeu que o coração está perto do bolso? E no bolso que a gente guarda no cartão de crédito. Então é estratégico mimar cliente. Aquele negócio da capa, aquele negócio da gasolina lá. Aquilo é mimo. Mas é mimo estratégico. Vamos para frente. Picadilly. Isso é uma loja. A Caminha de Gramado. Eu parei lá na Picadilly para comprar um sapato. Me deram uma calçadeira. Eu lembro dessa calçadeira até hoje. Ela é de extrema utilidade. Quanto custa uma calçadeira para fazer de rua? Centavos. E eu estou lembrando da Picadilly. Eu fui fazer a palestra na N. Eu faço parte do casting do Top 10 Empresarial. E eu fui fazer essa palestra em Brasília. Quando eu entro no hotel, isso é chocolate belga. Era eu e o William Caldas. Viu, Serginho? Aí botaram na minha câmera lá a minha foto, meu chocolatinho. Mas botaram o nome do chocolatinho do William Caldas. O William Caldas vai acabar vindo fazer palestra aqui. Se você tiver oportunidade, venha sabendo que eu comi o William Caldas. E divulgo. Isso é mimo. E quero dizer para vocês que, e aqui é o caminho para encerrar a nossa palestra, que a coisa mais importante disso tudo que a gente está fazendo é botar amor naquilo que a gente faz. É atender cliente, é trabalhar com amor no coração, com amor na vida. Porque amor é bíblico. Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Está em 1 João, versículo 8. E como é que é Deus? Hoje é que eu encontro Deus. Como é que eu faço isso? Esse filminho aqui dá uma pista para a gente. Olha o que é isso aí. Molequinho americano, tipo, numa manhã, saindo de casa, fazendo um mochila, ele bota lanche, bota bolinhas, e a mãe pergunta, onde é que ele vai? Onde é que você vai? Ele diz, vou procurar o Deus. E ela diz, vá, mas volte antes das seis. E lá vai ele. Ele entrou. Esse pezinho balançando, significa que o tempo passando. Senta no banco da praça. E se encontra com a mulher negra, moradora de rua. E ele tira o bolinho do saco. e oferece. Obrigada. E eles passam a tarde conversando. e se conhecem, que trocam ideias. E o dia passa. E a luz feliz. Obrigada. E o tempo passa. E é hora de voltar pra casa. E ele vai embora. E a mãe pergunta. Você encontrou Deus? Deus é uma mulher, mamãe. E ele responde. E ele responde. É uma mulher negra, com o sorriso mais bonito que eu já vi. E o marador de rua. Eu apenas comi twinkies no parque de Deus. Ela pergunta. Eu acabei de encontrar Deus. Incrível. Ele é bem mais jovem do que eu imaginava. Onde é que tá Deus? Tá onde a gente permitir que ele esteja. Mas fundamentalmente tá dentro da gente, né? Faz sentido pra vocês o que eu tô dizendo? E o item 10 é faça o básico bem feito. Se nada disso que você fez, se nada disso que eu conversei aqui, der certo, faça o básico bem feito, que não vai ter, não vai ter. Faça o básico bem feito. Dê sempre o melhor dentro do básico bem feito. Esta mulher tá tocando acordeona na Praça Navona, na Piazza Navona em Roma. Ela chegou com essa sanfona que a Ládia chama de acordeona. Ela ligou a acordeona e começou a tocar. E do lado, as pessoas vão deixando um dólar, um euro, dois euros, cinco euros, enfim. Agora a pergunta pra você é o seguinte. Olha no semblante dessa mulher. Você acha que ela tá tocando por dinheiro? Ah, mãe Nézio. Irranta. Linda, loura, maravilhosa. Recebendo em euro até eu, né? E esse cabocinho aqui, no meio do nada? Aldo, pra mim. Eu vou cortar porque tem um minuto e meio, ele não para, ele não perde o tom. Se você observar ali, tem um aname farpado atrás dele. É insalubre. Você imagina o tamanho do cachê que ele tá recebendo. A banda ali, olha, deve ser uma meiota, um caiduro no final, ideia real, né? E olha lá. Você acha que ele tá fazendo isso por dinheiro? E de novo a pergunta, você tá dando o seu melhor? Ou você tá trabalhando só por dinheiro? Ou você tá acordando cedo só por dinheiro? É porque tem gente que só pensa em dinheiro. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Eu sei que não é o caso de nenhum de vocês. E eu vou encerrar a nossa palestra aqui. Eu vou passar alguns slides pra fazer direito, porque isso aqui é fundamental. Pronto, é isso. Eu quero encerrar a nossa palestra deixando um recado. Em pensamento. Por quê? Aqui. O pensamento é isso. Valoriza a sua família. A família que você tem. Aquela que te dá força todos os dias. Aquela que você tem em casa. Porque é na família, no seio da família, é em casa que a gente cai no macio, não é? É em casa que a gente tem as pessoas que gostam da gente, que não deixam a gente se machucar mesmo quando a gente cai. Então valoriza a sua família. Essa semana nós tivemos o Dia dos Pais e eu quero mostrar pra você esse vídeo. Isso é 1992 em Barcelona. Aliás, Barcelona hoje foi seriamente maltratada. O atleta Derek Redmond é um britânico. Este atleta. Ele corria na raia 5. Ele teve um estiramento. E ele parou. E o estádio inteiro, 65 mil pessoas, parou de olhar pra comida, pro vencedor, pro americano, que passou em primeiro lugar ali. O estádio inteiro olhava pra ele. Na sua dor. O estádio inteiro pactuava com a dor. Do atleta. Eis que de repente um burburinho começa a acontecer no estádio. Um homem invade a pista. Esse homem é o Jim Redmond. É o pai do Derek. E ele o acompanha. E o Derek diz, papai, não faz isso. Eu preciso chegar sozinho. E ele diz, absolutamente, eu vou te apoiar. Eu estou com você. Eu tive com você em todos os momentos da vida. Eu te trouxe até aqui. Você acha que eu vou te largar nesse momento de desespero? E ele chora e diz, pai, pelo menos me leve até a raia número 5 pra eu terminar, pra eu passar na faixa de chegada com dignidade. E eles cruzam a faixa de chegada com dignidade de homem, dignidade de atleta. Ele nunca mais conseguiu fazer uma corrida. Mas essa imagem foi imortalizada. E agora na Olimpíada do Rio de Janeiro foi voltada as cenas mais bonitas da história de todas as Olimpíadas. E essa cena ficou em terceiro lugar. Em segundo lugar, ela só perdeu pra aquela fundista que chegou toda molinha dentro do estádio depois da maratona que todo mundo fez. Você tem valorizado a sua família? É assim. E aqui, um pedaço da minha família, meus três filhos. Esse moleque aqui, que é o que eu quero trazer pra cena, pra finalizar aqui o tempo, o João Antônio, que é atleta de futebol, o João Antônio é surfista. Olha o tanquinho, meninas. E o João, igual o pai dele, né? O João Antônio, como ele é surfista, ele chegou pra mim no começo do ano e fez um combinado e disse, pai, eu quero fazer um combinado com você. Você me compra uma prancha nova porque a Tatiana, minha irmã mais velha, vem aqui, eu quero me exibir pra ela no mar. Eu disse, perfeito, você promete que tira no mínimo sete no primeiro semestre? Falou, fechado. Aí fechamos, apalavramos, combinamos, eu fiz a prancha pra ele. Ele gosta da Cone Crio, que é uma banda de rap do Rio de Janeiro, nós customizamos a prancha pra ele. Tudo certo. A Tatiana chegou e no sábado de manhã, minha mulher fez tapioca pra todo mundo e eu resolvi olhar no computador pra ver se tinha, Sérgio, um pedido de palestra. Poucas vezes chega. Não tinha um pedido de palestra. Sabe o que que tinha, do Minas? O boletim de João Antônio. Olha que notas maravilhosas do boletim de João Antônio. Dois e meio, três e meio, quatro e meio. Mas eu tô falando aqui que a gente tem que valorizar a família da gente. Olha, ele é fera em inglês. Tirou nove. Mas eu não inventei esse negócio de que precisa de sete pra ser promovido. Eu não tenho como lutar com isso. E aqui eu deixo o ensinamento. Não deixe o que você não pode interferir naquilo que você pode. Vou repetir. Não deixe o que você não pode interferir naquilo que você pode. Tem coisas que a gente não pode. Mas tem coisas que a gente pode. E às vezes a gente fica só assim. Ah, mas eu não posso porque esse governo não deixa, esse governo golpista não me deixa trabalhar. Essa inflação. E aí? Mas você pode acordar mais cedo? Você pode visitar mais um cliente? Você pode entender melhor o seu cliente? Você pode, não pode? Isso nós podemos. E o João podia ter tirado a nota 7 que ele combinou comigo. E aí ele tirou essa maravilha. Sabe o que aconteceu? A prancha não foi para o mar. Ele ajoelhava. A Mara conhece o João. Aquele rapaz lindo. Ele chorava. Não, pai. Você não vai fazer uma sacanagem dessa comigo não, né, meu? Ele chama de parça a parça. Digo, vou. E a prancha não foi para o mar. E acabou o nosso fim de semana. Mas a prancha não foi para o mar. Não foi para o mar porque eu sou um educador. Se todo esse trolo que eu estou conversando aqui com você, você for me rastrear e não tiver um mínimo de decência, um mínimo de poerite entre o que eu falo para você e o que eu pratico, eu sou desmascarado. E a prancha não foi para o mar. E eu concluo trazendo de novo esse ensinamento ou esse pensamento para o mundo empresarial com a frase do Steve Jobs que disse o meu trabalho não é o de pegar leve para as pessoas. O meu trabalho é de tornar-nos melhores. Então, embora a nossa casa seja um lugar macio para a gente cair, embora na nossa casa tenham as pessoas que nos amam, que nos turbinam, que nos botam para frente, mas isso só é bacana se lá em casa a gente também tiver coerência, a gente tiver aprendizado porque da porta para fora o mundo é cruel. O mundo não perdoa. O mundo nos castiga. Aprendamos em casa a valorizar as pessoas de casa porque aí a gente vai estar com o coração cheio, cheio de amor e de vontade para amar os nossos clientes que vão nos permitir serem ricos. Muito obrigado pela presença de vocês. Aplausos 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 Aplausos